A pele do dado teve tratamento impermeável, só pode ser. Nada cola nele. Essa história do assédio, por exemplo. Se o senhor Orestes não protegesse tanto o dado... Mas eu preparo pra ele sair de destaque na escola de samba como a bruxa má. Ele me aparece de fada bondosa. Nós temos que pegar o dado no que mais possa ferir o Orestes. A filhinha dele. Trinta e nove, quarenta e zero. Tá bom, né? Mais um. Chega, Lourinho. Mas vem cá, me explica essa história direito aqui. O sapato ficou preso na escultura, mas foi na escultura de quem? E vem cá, o sujeito não ficou injuriado contigo, não. Com o sapato preso na escultura, ia ficar até ruim. Pico não, cara. Mal, orangotango. Gostava me perguntar o número que eu calço? É, e não precisava nem perder esse tempo todo, porque as meninas tudo aqui já sabem o teu tamanho. Coisa insuportável. Isso é praga da Bárbara. Ai, pá, foi um horror. Olha, eu morri de vergonha. Não, o pior de tudo é que ele deu em cima de todas as meninas. O que é que vão pensar? Ué, de repente que o seu guarda-costas é homem e gosta de mulher. Será assim, é algum pecado? Se eu não estivesse precisando da grana, não fosse preso. Sabe o que eu fazia? Pegava ela no porão, juntava aqui, deitava ela na cama e fazia amor a essa mulher, não é não? Porque como diz o fisólopo, a menina é chata, mas é gostosa pra caramba. Depois eu que tô no perigo da bichinência, né? E que abernitência que nada. Nem bem que tu sacou, que tu não é nenhum abobrão. Né, Pipinão? Nem morta, de jeito nenhum. Nem se eu tivesse que escolher entre morrer num incêndio ou ficar com ele. Para, Mônica. Você só fala nele, você não perde a oportunidade de ter que ir com ele lá no fim do mundo, comprar um alfinetezinho pra cima de moedas de novo, Mônica. Aquela coisa? Eu viro a mão antes. Me entrego pro gaúcho. Oi, santa. Ô, minha querida, que bom que você lembrou de mim pra me dar seu endereço novo. Mas é claro, uma cartomante como você, a gente não pode perder, é feito costureira boa. A gente esconde de todo mundo. As minhas amigas, avisos, elas te adoram. Quem é minha enteada? Ah, que ideia. Você acha que eu vou facilitar alguma coisa pra aquela chatinha? De jeito nenhum, meu amor. Ai, a melhor cartomante do mundo é você. Certo, então me passa o endereço novo. Rua. O segredo na luta romana é você tirar o equilíbrio sempre do cara antes de dar um golpe. Hora de sair. Porque aí qualquer pegadinha que você der no cara... Olha aqui, garoto, não fiz que não tá me escutando, não. Vamos sair agora e já. Por exemplo, você vai poder dar um golpe assim. Viu como é fácil? Ninguém entra de salto alto no meu tatame. Ei, ei, ei. Que papo é esse que não precisa mais de mim? Nunca precisei. O que você acha que eu sou, hein? Um tarzan que tem que andar com o macaco pendurado atrás de mim? Outro dia eu tava apavorado. Dois dias na boa, esqueceu dos árabes doidos? Aquilo lá foi a vozinha paralítica dele que escreveu aquela carta só pra me amedrontar, tá? Ah, e o que é? Deixa eu ver esse bilhete aqui, hã? O que é que tem aqui? Peraí. Endereço da Cidade do Diabo. Ah, você conhece? É o suficiente pra não chegar perto, Zé. Ai, que bom, porque eu vou sozinha. Ah, nem podendo. O que é que tu vai fazer lá? Vou procurar uma cartomante pra saber quando você vai morrer e vai me deixar livre de uma vez por todas. Não vai, não. Ah, não vou, não. Por quê, hein, garoto? Porque eu deixei minha R-15 com a minha vovozinha. Ah, o perigosão aí tá com medo de ir lá, é. Até o segundo exército tem medo de ir lá. Ah, Dada, eu vou ficar aqui trancada com você nesse inferno. Eu quero ir. Olha, olha, tá, tá, eu tive uma ideia, tá? A Candelária joga buzzes pra você. Pelo amor de Deus, é perigoso pra caramba. Pode perguntar pra qualquer um aqui. Ah, droga, eu quero ir, eu vou. Ah, tá bom, tá bom. Eu vou passear com você no shopping, tá? Vou na praia, qualquer lugar. Deixa eu só trocar de roupa, tá? Ele escapou de novo. Esconde da guarda desse moleque, só pode fazer hora extra, não é possível. Conheço a menina. Vai dar galhos. Vai, tá.